Ele Deixou Você Uma Faxina No Seu Coração Deixa Comigo Que Eu Não Vou Deixar Lembranças Embaixo Do Tapete Eu Vou Trocar Seu Sentimento De Lugar Na Cama Que Ele Congelou Vou Botafogo Porque Ele Amarrotou Eu Passo Comigo Não Tem Espaço Pra Você Lembrar De Outro E Eu Não Tenho Presta Pra Acabar Na Cama Que Ele Congelou Vou Botafogo Você Me Paga Com Amor Quando Eu Deixar O Seu Coração Brilhando De Novo E É Por Isso Que Eu Estou Aqui Com Esse Balde Cheio De Paixão Disposto A Começar Uma Faxina No Seu Coração Deixa Comigo Eu Não Vou Deixar Lembranças Embaixo Do Tapete Eu Vou Trocar Seu Sentimento De Lugar Na Cama Que Ele Congelou Vou Botafogo Porque Ele Amarrotou Eu Passo Comigo Porque Ele Amarrotou Eu Passo Comigo Não Tem Espaço Pra Você Lembrar De Outro E Eu Não Tenho Presta Pra Acabar Na Cama Que Ele Congelou Vou Botafogo Você Me Paga Com Amor Quando Eu Deixar O Seu Coração Brilhando De Novo Eu Vou Trocar Seu Sentimento De Lugar Na Cama Que Ele Congelou Vou Botafogo Porque Ele Amarrotou Eu Passo Comigo Não Tem Espaço Pra Você Lembrar De Outro E Eu Não Tenho Presta Pra Acabar Na Cama Que Ele Congelou Vou Botafogo Você Me Paga Com Amor Quando Eu Deixar O Seu Coração Brilhando De Novo Sobre E Novo